Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, o programa da Norte onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje temos um convidado super especial, alguém que a gente acompanha a carreira há muito tempo, né Marina? Muito tempo e admira muito. É isso aí, então é um privilégio ter o Luiz Parreiras, ele que é gestor das estratégias multimercado e previdência da Verdi Asset, começou sua carreira lá em 2002 na Reding Grifo, então eu tenho o privilégio de trabalhar todo santo dia ao lado de Luiz Thuberger, um mito do nosso mercado, e o Verdi que agora está entrando no seu 27º ano de história, um dos fundos mais longevos do mercado, dá para dizer que é? Se não, o mais longevo, né? Exatamente. Estávamos discutindo isso nos bastidores. Com um histórico que, enfim, é só entrar em qualquer lugar aí no Google e ver a performance, um histórico incrível. Parreiras, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui hoje. Bom, obrigado Bré, obrigado Marília, é um prazer estar aqui com vocês hoje, vamos bater um papo bem bacana aí. Muito bom. Marília, você vai me ajudar, dado que o Luiz não está aqui, né? Eu estou animada, porque a gente foi, eu e o Bré, a gente foi na apresentação dos 27 anos, né, do Verdi, e a gente viu as apresentações, e eu fiquei com vontade de perguntar um monte de coisa, e aí eu, durante a apresentação, eu estava lá com o meu celular, Parreiras, dois pontos, tudo que eu queria perguntar, entendeu? Então, vou fazer todas as minhas perguntas. O Parreiras virou um guru para mim, tá, gente, de economia, é claro que ele é para todo mundo, né, mas eu lembro um dos últimos eventos que a gente fez do Nord Experience, a gente estava num painel com o Parreiras e com o Carlos Volz, e eu tinha perguntado para ele, escuta, por que você acha, né, que a Selic demorou tanto para responder, e ele me deu a explicação do fiscal, que eu achei brilhante, não só eu achei brilhante como o Carlos Volz também achou brilhante, né, que também é um cara super excepcional de mercado, então agora tudo que eu quero saber, assim, que eu tenho dúvida, eu pergunto para o Parreiras, eu quero saber a opinião dele sobre as coisas, porque ele é super estudioso e vai me ajudar a entender. É, a gente estava até no evento lá da Verde, né, e é muito louco, assim, o nível de profundidade que eles vão estudar algumas teses, né, então, além de contar com uma equipe muito qualificada, o Parreiras estava falando de que eles foram olhar a qualidade de crédito do housing, do, enfim, é, assim, é muito legal o trabalho. Parreiras, eu queria começar aqui, né, com uma, um tema que, assim, acho que impressionou muita gente no evento da Verde e também o mercado, né, depois que isso virou público, quem não estava lá, acho que todo mundo, todas as casas multimercados falaram assim, putz, acho que a gente precisa aceitar. A gente precisa se movimentar, né, porque estava todo mundo muito pessimista com os Estados Unidos, né, bolsa americana, estava todo mundo short, a bolsa americana, na maioria das cartas que eu estava lendo, ninguém estava otimista com bolsa brasileira, estava, assim, pouco direcional, né, e a bolsa agora subiu quase 18%, se eu for olhar aí os últimos 40, 50 dias. A maioria das casas estavam pessimistas, inclusive com o arcabouço, né, mesmo depois da apresentação do arcabouço. E aí a gente vai lá na apresentação da Verde e vocês mostram algo que acho que talvez ninguém estava olhando no mercado, né, então eu queria que você contasse um pouco, assim, dessa visão da Verde, de que a gente pode, né, ter um, apesar de todo o cenário macro, global e Brasil complicado, a gente pode ter razões para acreditar que a gente pode ter bons momentos para ativos de risco, né? Bom, acho que eu vou tentar explicar um pouco de uma maneira razoavelmente simples, né, o que a gente está pensando e por que a gente, né, acho que especialmente no relativo está parecendo muito mais otimista, né. Primeira razão, assim, quando a gente olha, não é que a gente está otimista com o mundo, né, a gente só não está super pessimista, assim, existe, está se mostrando, que a economia global, né, os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, etc., são muito mais resilientes do que todo mundo imaginava um ano, um ano e meio atrás, quando a gente começou esse processo de alta de juros. Então, o juro americano vai de zero para cinco, provavelmente a gente vai até cinco e meio, o juro europeu vai de negativo para algo tipo três e meio, três e setenta e cinco, e as economias estão lá, né, estão ainda crescendo, a gente não entrou numa baita recessão, né, a China depois vem e reabre no fim do ano passado, também dá outro estímulo. Então, acho que o primeiro, assim, fator para contextualizar é o mundo está numa situação menos pior do que todo mundo imaginava. Não quer dizer que é uma situação brilhante, né, porque esse aperto de política monetária, aperto de crédito, etc., ele ainda está acontecendo e tem mais para vir, mas é uma situação de boa resiliência. Nesse contexto, né, então vamos descer aqui para o Brasil, o Brasil começou a subir o juro muito antes, então a gente começa a subir o juro lá, primeiro, segundo, três de 2021, faz um processo, né, pô, de dois para três e setenta e cinco, e curiosamente a mesma coisa de crescimento econômico acontece, pô, a gente subiu o juro onze e setenta e cinco, né, e a gente não teve uma recessão aqui, a economia continuou. Isso eu não entendo. Continuou crescendo, foi uma coisa, um crescimento incrível nos últimos dois anos, né, mas de uma certa maneira ainda continua crescendo. Então, esse é o primeiro pano de fundo que é importante entender. Aí a gente coloca nisso, né, aqui no Brasil a gente acabou de passar por uma transição política, né, tem eleição super competitiva, super disputada, ali no fim do ano passado, sai da eleição, né, tem aquela primeira semana que a bolsa sobe, o dólar cai, né, tem um otimismo, as pessoas, né, o mercado de uma certa maneira acreditou que poderia ser o Lula 3, poderia ser igual ao Lula 1, né. Aí vem a porrada na cara, né, que não é, pelo menos inicialmente, tinha muito mais cara de Dilma 3, né, do que de Lula 3 ou Lula 1. E aí o mercado entra numa maré de pessimismo muito profundo, né. Então, acho que esse é um pouco o pano de fundo, é entender, a gente ficou um pouco mais otimista, mas também porque a gente estava olhando num contexto onde todo mundo estava muito pessimista e alguns dos preços de mercado, particularmente na bolsa, refletiam esse pessimismo de uma maneira exacerbada. E aí a gente vem ali em março, com a primeira surpresa positiva, que eu acho que as pessoas levaram muito tempo para entender, que foi o arcabouço, né. Se a gente confrontar o que o Lula estava falando em dezembro, com o que é, né, em dezembro o Lula falava, não vai ter teto dos gastos, ele fez aquele, né, passou no congresso aquela PEC de transição com, pô, 200 bi de gasto, vamos gastar, gasto é vida, vamos mexer na meta de inflação, porrada no Roberto Campos e tal. E a gente compara com o que o Haddad apresenta, um arcabouço fiscal que se compromete a levar o déficit primário para zero o ano que vem, para superávit primário em 2025, 2026. E esse arcabouço que já era muito melhor do que todo mundo imaginava, né, óbvio que ele é pior que o teto dos gastos, né, mas ele era muito melhor do que a expectativa e o mercado é sempre feito, eu acho que o que as pessoas, né, especialmente que não são profissionais e que não vivem isso no dia a dia, o mercado ele é sempre feito na margem. Na margem. Pequenas mudanças podem ter grandes efeitos e acho que essa mudança do arcabouço fiscal as pessoas levaram tempo para perceber. E ali de março até maio, se a gente parar para pensar, tudo que aconteceu em termos fiscais foi positivo, porque o arcabouço entra, primeiro ele, o Haddad apresenta, ele passa na máquina de moer carne do governo, a Glaze dando porrada, todo mundo dando porrada e o Lula vai lá e chancela o Haddad. Esse é o primeiro sinal positivo que eu acho que o mercado levou tempo para perceber, especialmente na Bolsa, acho que no juros e no câmbio foi mais rápido. Foi mais rápido, né? Foi muito mais rápido. E aí depois ele vai para o Congresso e, gente, qual é a última medida fiscal que entrou no Congresso e saiu melhor do que entrou? Nunca vi na minha vida, nunca aconteceu na história do Brasil, então o arcabouço fiscal ao longo desse processo, ele virou um negócio construtivo. Óbvio que ele tem furos, ele tem nichos, a gente pode discutir mais no detalhe, mas ele virou uma coisa positiva. Nesse momento, meio que em paralelo, o Haddad ficou mais forte, o tom do Lula sobre as coisas econômicas reduziu muito, ele para de dar porrada no Roberto Campos, ele para de falar de economia, quem fala de economia passa a ser o Haddad e o Lula vai viajar, vai falar de meio ambiente, sei lá, das coisas que ele gosta, vai tentar se meter na guerra da Ucrânia e por aí vai, né? Umas coisas meio sem pé na cabeça, mas é, beleza, ele está... Enquanto ele não falar de economia, beleza. Então tem esse pano de fundo, que eu acho que a Bolsa levou muito tempo para perceber, o mercado de juros e de câmbio foi muito mais rápido, né? A gente começa a precificar já ali em março os primeiros sinais de um ciclo de corte, isso vem se aprofundando em março, abril, maio, até aqui em junho, né? E hoje a gente tem um número de inflação razoavelmente abaixo do esperado, enfim, então na minha cabeça está se cristalizando o início do ciclo de corte, eu sei que a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Então, esse é o pano de fundo, eu acho que, inicial, a segunda coisa que foi se formando na nossa cabeça, aí foi um pouco mais de trabalho de pesquisa e do nosso time econômico, foi uma percepção de que o crescimento, tanto em 2023, mas um pouco o que você contratava para 2024 e em diante, ia ser melhor do que todo mundo estava esperando, né? Da mesma maneira que 2022 tinha sido melhor. A gente entrou em 2022, depois da alta de juros muito forte, eu achava que no começo de 2022, no meio de 2022, o Brasil ia estar em recessão, e a gente nunca chegou numa recessão, ano passado a economia vai crescer, cresceu um e pouco, né? E esse ano a mesma coisa, o mercado entrou, é só olhar os dados do Focus, né, que o BC divulga toda semana, o mercado entrou nesse ano esperando um crescimento medíocre, de 0,5, 0,6, muita gente falando em recessão, crescimento um pouco abaixo de zero e tal. E aí o que acontece? A gente começa a olhar os dados, aí mais ainda, vem isso, em janeiro acontece o evento da Americanas, a gente entra num cenário de credit crunch, né, onde as condições, né, para quem está vendo a gente, o que é um credit crunch? A gente, é basicamente, todo mundo que provê crédito na economia se retraia ao mesmo tempo, exatamente. Então, isso, crédito é o oxigênio da economia real, né, se você tira o oxigênio, o que acontece? As pessoas começam a ficar sem ar e quem é mais fraquinho vai começar a morrer. Então, no começo do ano, parecia que o crescimento ia ser muito ruim. De repente, a gente começa a passar um pouco, a situação de crédito começa a melhorar e os dados econômicos começam a se mostrar melhores. E aí, junta com isso, e aí a gente pode dizer que é sorte, sei lá de quem, se é do Brasil, se é do Lula, de quem que é, o agro está fazendo uma safra inacreditavelmente potente, né. Então, aí a gente acaba num PIB do primeiro trimestre muito acima do que todo mundo imaginava, né, no nosso evento anual semana passada, a gente já mostrou uma expectativa que era bem acima do consenso do mercado, o número foi acima da nossa expectativa, né. Então, o que a gente começou a se perguntar, e acho que foi um pouco da mensagem que a gente tentou lá, cara, tem alguma coisa nessa economia que está deixando ela mais resiliente e que está permitindo que a gente comprar, que a gente cresça mais. Qual que é a nossa suspeita, né, e aí é difícil ter uma, ter, assim, provar isso matematicamente ou estatisticamente por enquanto, assim. A nossa suspeita é que tudo que foi feito de reformas no Brasil, de 2017 até 2022, né, então teve um monte de coisa lá do governo Temer e depois um monte de coisa que foi feita ao longo da administração Bolsonaro, tanto reformas macro, né, a gente sabe, previdência, etc., o próprio teto dos gastos, quanto um monte de reformas micro, né, saneamento, infraestrutura, privatizações, etc., e mesmo no nível dos estados, né, que a gente tem muita companhia sendo privatizada e tal, muito investimento, tem alguma coisa nisso aqui que está permitindo que a economia cresça mais, né. E essa suspeita, ela está sendo corroborada nos dados. Então, quando a gente junta tudo isso, né, a gente olha para os mercados, a gente fala, a gente está na beira de começar um ciclo de corte de juros, né, e a gente sabe que todos os investidores estão ou pessimistas ou super alocados em caixa, né, em CDI, seja CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, qualquer coisa desse tipo, mas com pouco risco. Então, a gente tem isso, a gente olhava para o mercado, falando, tem já um ciclo de corte de juros grande prescado na curva. O câmbio está numa situação super comportável. A gente olhou e falou, cara, a bolsa é um negócio que está muito para trás, está muito assimétrico, né. E aí, a gente já vinha comprado, pusemos um pouco mais de pimenta na carteira, mas continuamos comprado mais ou menos no mesmo tamanho e a gente está começando a colher os benefícios e a verdade é que eu acho que isso aqui está só no começo, né. Por quê? Porque aquele estoque absurdo de dinheiro que fugiu do ativo de risco nos últimos dois anos e meio, qualquer coisinha que ele começar a se mexer, ele vai ter um impacto absurdo em preço, né. E acho que a gente está no começo desse processo. Excelente. Deixa eu explorar um pouquinho mais essa parte que você falou dessa sua tese, né, de que você acha que foram as reformas que deram essa sustentação para um crescimento inesperado. O que mais me intriga é que a gente está vendo um cenário com uma certa dicotomia, né, porque você tem por um lado uma desinflação importante acontecendo e é o que você falou, os dados de inflação hoje foram muito bons, né, assim, núcleos caindo, difusão caindo, serviços negativo, é uma loucura, né, assim, inimaginável. E por outro lado, quando você olha BCBR, vendas no varejo, produção industrial, desemprego, né, o próprio desemprego foi uma grande surpresa para mim, é, muito melhores do que o esperado. Então, como é que a gente consegue ter um cenário de atividade surpreendendo para cima e inflação surpreendendo para baixo? E essa atividade surpreendendo para cima não atrapalha o ciclo de queda da Selic? Porque para a explicação que você deu e faz todo sentido, se a explicação para o que a gente está vendo agora, do ponto de vista macroeconômico, teria que ser um grande choque de produtividade, porque aí sim ele gera mais crescimento com uma inflação ainda controlada, né? É, acho que você resumiu bem e a verdade, assim, eu não tenho uma resposta perfeita e super bem articulada e desenhada para por que que isso está acontecendo. Realmente é surpreendente, a gente tem inflação caindo rápido, né, a gente tem o desemprego perto dos lows históricos do Brasil, né, e a gente tem a economia crescendo. Então, o que está acontecendo, né, como que você faz a quadratura desse círculo? É possível que sim tenha um choque de produtividade, de ter investimento vindo e maturando por N razões, etc. É possível que o choque de inflação que a gente viveu foi mesmo um choque de oferta em grande medida, né, por conta da guerra, por conta dos estímulos ali de 2020, 2021 da pandemia. Então, tem N candidatos para explicar. Eu acho que talvez nenhum candidato sozinho explica tudo e aí eu acho que a gente tem que pensar num composto de candidato. Agora, o ponto importante na minha cabeça é esse cenário mais positivo de crescimento, ele atrapalha a capacidade do Banco Central de cortar os juros. Eu suspeito que não, tá? Especialmente porque... Vamos parar e pensar o seguinte, fazer uma conta muito de padeiro, né. Hoje a Selic está a 3,75. A inflação saiu do ano passado na casa de 6 e pouco, né. Então, o Brasil tinha um juro real de 7, né, numa conta de padeiro. A inflação tá vindo de 6,5, agora ela tá rodando a 4. Então, o nosso juro real, ele foi de 7 pra 9 e alguma coisa. Cada segundo que o Banco Central fica parado, ele tá apertando, o nosso juro real tá subindo, ele tá apertando a economia. Então, eu não acho despropositado que ele comece a corrigir isso pra voltar a gente pra um juro real de 6 ou 5, né, que é mais perto de um juro real estrutural aqui do Brasil. Quando a gente olha a curva de NTNB, ela já tá te falando isso de uma certa maneira. Você olha as NTNBs muito curtas, 2024 agora, estão lá, 7 e tanto, né. Por quê? Porque a inflação caiu muito mais rápido do que o juro nominal, do que o BC vai cortar. Mas 25, 26, 27, 28, estão lá, 5 e pouco. Então, o mercado já cheirou, já percebeu que a gente vai pra lá. E eu não tenho muito argumento pra discordar dessa precificação, né. Eu acho que o mercado tá razoavelmente correto. Eu acho que ainda, talvez o juro caia um pouco mais, mas é mais ou menos isso aí, né. A gente vai pra um CDI da casa do 10, talvez um pouco abaixo disso. Eu acho que dá pro Brasil fazer esse ciclo de corte sem ter, sem perder o controle da inflação de um lado e sem perder o controle da moeda do outro, que é muito importante. Sim. Agora, eu posto que é uma situação um pouco mais dúbia, né, digamos, você tem um cenário ainda de incerteza com atividade indo pra um lado e o juro pro outro. E posto também que o mercado já precifica esse ciclo de queda. Você acha que, de um ponto de vista do portfólio, a bolsa tá muito mais atraente do que você ficar aplicado, por exemplo, em juros? Sim, com certeza. O ciclo, assim, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu sempre falo lá, na Verde, que não é minha, mas, enfim, na vida nada se cria, tudo se copia. Eu peguei de alguém e uso ela há muitos anos, é a bolsa opera o juro pelo jornal. As pessoas que compram bolsa via de regra, elas vão olhar o dia que sair na manchete do jornal. Selic, Banco Central corta Selic pra 13,5, pra 13,25. Aí é aquele momento, né? Esquece que existe um negócio chamado curva de juros futuro, que o mercado já arbitrou isso tudo antes e já tá tudo no preço, etc. Tem pouco mais de 400 basis points de cortes na curva de juros até o fim do ano que vem, né? Então, teoricamente, o custo de capital da bolsa já deveria ter caído, né? De 13,5 e tal, se a gente pegar um pré-longo no fim do ano passado, chegou até bater 14 e tal. Já tá, já deveria estar em 11, né? 11 ou sub-11. Só que isso não se refletiu no preço das ações, ainda, né? Se a gente pensa assim, fazendo uma conta muito de padeiro, muito, muito simples, né? A bolsa deveria ter uma duration de uns 10 a 15, né? Você tem 300 basis points de queda, né? Ou 3% de queda no custo de capital das companhias. É 30, 45% de alta só pelo custo de capital mais baixo, né? Seria a bolsa a quantos mil pontos? Então, aí a gente pode discutir, pô, é o Ibovespa que tem comodity e tal, mas é uma bolsa de 140 mil, entendeu? 130, 140 mil. Então, a gente tá aqui. A gente veio de flertar com 105 mil, a gente tá aqui agora 114, 115. Ainda tem espaço. Tem um bom espaço antes do negócio do ar ficar mais rarefeito, entendeu? Da discussão ficou um pouco mais. Eu fiquei com um pouco de dúvida sobre esse dado de atividade, né? Porque quando a gente olha o agro, né? A gente falou muito do agro, né? O agro sustentou esse PIB e tal, mas quando a gente olha lá serviços, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo, assim, tudo veio ou em linha ou até surpreendeu negativamente, né? A pergunta, acho que de um milhão de dólares ou de um bilhão de dólares, um milhão de dólares, acho que era uma pergunta que se fazia lá no tempo, assim, a pergunta é o seguinte, será que o agro é suficiente para carregar essa atividade mais forte, né? Ou a gente vai começar a ver deterioração em outras linhas, né? Do PIB que a gente já tá de alguma forma vendo? Excelente pergunta e é uma que a gente também tem se feito. Eu acho que quando a gente abre, assim, no começo do ano, né? Tem duas coisas que foram pior que o esperado, né? E a explicação é razoavelmente fácil de dar. Uma é manufatura e a outra é formação bruta de capital, né? E por que isso? Porque a gente teve um mega choque de crédito, né? Então a gente vem, desde o ano passado, tendo uma restrição muito grande de crédito para as famílias, né? E a partir deste ano, especialmente do dia 11 de janeiro desse ano, a gente passou a ter uma restrição muito forte de crédito para as companhias. Então isso afeta a manufatura como? Tá vendendo menos carro, tá vendendo menos moto, tá vendendo menos bens em geral, né? Então as famílias estão consumindo menos bens, né? Serviços é um outro jogo. Mas tudo que a família precisa de crédito para consumir, ela tá consumindo menos porque ela tá com pouco acesso a crédito. Na verdade, ela tá fazendo um trabalho de limpar o seu balanço, né? Lá de trás. E do outro lado, as companhias retraíram o investimento, né? E aí a formação bruta de capital. Por quê? Porque acesso a crédito ficou apertado. Então, olhando para frente, o que que a gente acha, né? A história de crédito para as famílias é uma história que a gente já passou do pior momento, né? Qual que é a história de crédito para as famílias? Vamos dar só um passo para trás para contextualizar. 2020, né? Vem a pandemia, todo mundo se tranca em casa e o que acontece é injetar uma quantidade absurda de dinheiro no bolso das pessoas, né? O Brasil faz um estímulo fiscal de país desenvolvido, né? As pessoas estão em casa, né? Basicamente não consumindo serviços, só consumindo um pouco de bens, né? Então o que aconteceu com o balanço das famílias no Brasil? Por conta da injeção fiscal, o balanço das famílias melhorou estupidamente em 2020. Aí vem 2021, o que que acontece? O balanço das famílias está ótimo, os bancos falam, pô, legal, o balanço das famílias está bom, posso emprestar mais. Ao mesmo tempo, naquele boom de tecnologia e venture capital, etc., tinha 150 mil fintechs aqui que falaram, cara, eu quero o seu Nubank, eu vou dar mais cartão de crédito, eu vou dar mais crédito para esse cara, porque olha os dados de 2020, as coisas foram excepcionais. E aí acontece um boom e quando você olha os dados de emissão de cartão de crédito no Brasil, eles explodem em 2021 porque todo mundo joga dinheiro e plástico na mão desse consumidor brasileiro que estava, por uma circunstância da pandemia e do estímulo fiscal, numa situação muito boa. Aí o que que as pessoas fazem? Beleza, vai me dar um cartão de crédito, eu vou gastar. Eu vou gastar. E aí chega a conta. E teve um resultado, acho que em alguns trimestres, né, de empresas que vendiam muito pela internet, até bem linha branca, essas coisas que assim, dão uma porrada que todo mundo estava aproveitando o momento para comprar geladeira e tal. Exato, isso ainda é um pouco a história de 2020, né, a ação do Magalu sai da tela, né, o Fred vira o filho do Jeff Bezos e tal, e, né, mercado livre, por aí vai, mas no lado do crédito das famílias, a história é 2021, 2020 é excepcional porque todo mundo recebe dinheiro, ato contínuo 2021, todo mundo recebe um cartão de crédito, o brasileiro mediano de classe C, D e E passa a ter cinco, seis, sete cartões de crédito, consome aquilo e aí chega a conta. E aí 2022 o juro sobe, vem a ressaca, você não tem mais estímulo fiscal, você ainda tem estímulo fiscal, mas você não tem na margem muito mais dinheiro e aí começa a explodir os problemas de cartão de crédito em toda a economia. Então a gente vê todos os bancos tendo problema de cartão de inadimplência de pessoa física, a gente vê todas as fintechs tendo problemas enormes por conta disso e restringindo o crédito. Algumas financeiras quebraram, né? Exatamente, então tem fintech com problema, tem financeira com problema, tem carteira dos bancos grandes, Bradesco, etc. Com problemas muito sérios, né? Agora quando a gente vai e entra no detalhe e conversa com esses caras, já passou o pior, né? Então a gente tá numa situação que na margem a gente acha que o consumo das famílias do lado do crédito começa a melhorar e aí junto com isso vem a queda de juros, né? Isso estimula. Então esse é o lado das famílias. Do lado das empresas e do investimento, na hora que o juro cai a situação vai melhorar. E a gente está passando pelo pior, assim, o pior momento do credit crunch na nossa opinião já foi, né? Por quê? Porque a gente teve lojas americanas, depois a gente teve light, a gente tem ainda uma situação que o apetite a risco no crédito corporativo é baixo, né? Dos bancos e no mercado de capitais, né? Basicamente não tá tendo emissão de debênture, por exemplo. Mas o pior já passou, né? A gente já vê na margem, maio foi o primeiro mês desde janeiro que a gente tem um pouco de emissão de debênture reabrindo, a gente conversa com os bancos na margem um pouquinho, mas essa é uma situação que perdura um pouco mais. Então quando a gente junta tudo isso no bolo do PIB, né? E dando uma longuíssima resposta aqui para a sua pergunta, não depende de só do agro. É óbvio que o agro muito bom ajuda, né? Mas... Na margem a gente pode ver... Na margem a gente acha que tem melhora de consumo das famílias, tanto os serviços quanto provavelmente bens, né? E do lado do investimento, aí é um pouco mais dependente do jura, é uma história a mais de quarto tri, primeiro tri do ano que vem. Mas junta tudo, não é uma situação que fala, tá bom, você tira o agro tudo é uma porcaria. Não, pelo contrário, aí a gente tem que entender as dinâmicas de cada pecinha. Sim. A segunda grande dúvida sobre essa história toda, vamos dizer assim, mais otimista a respeito do Brasil é... Bom, o arcabouço tirou o risco de cauda, ou seja, a gente não tem um teste de gastos, mas a gente tem um arcabouço que é minimamente, controla as besteiras do governo. Mas ainda assim ele precisa fazer, fechar a conta com coisas que não são tão fáceis de passar, né? A gente viu muita história de aumento de impostos, a gente tem uma bancada hoje do agro muito forte, que viu o que foi feito com o petróleo e automaticamente falou assim, cara, se fizer isso com o petróleo, o próximo somos nós. Como que você vê, assim, como que fecha essa conta, né? O Haddad tá falando de zerar o déficit pro primário já pro ano que vem. É possível a gente esperar? Talvez seja o próximo sinal de a gente ficar mais otimista, né? Assim, será que o governo vai conseguir ter articulação suficiente pra conseguir esses 150, 200 bi que estão faltando aí dentro do ativamento? É, essa é onde a gente tem mais dúvida, tá? O arcabouço sim precisa de receita, precisa aí entre 23 e 24, mais ou menos isso aí que você falou, uns 150 bi de reais. O Haddad já conseguiu uns 80, né? Entre algumas reonerações, é uma decisão bem importante que o governo ganhou do STJ, do Piscofins na base do IR, que só ali ele arrumou uns 50, 60 bi. Aí tem outras coisas, vai tributar a aposta, né? Tentou lá tributar a blusinha da Shine, a gente já não deixou, mas enfim, vai ganhar algumas, vai perder outras, mas a gente acha que os 150 bi são factíveis. Então, o ponto todo do arcabouço, né? E uma coisa que a gente tem falado nas nossas cartas, etc., é a gente acha que o Haddad conseguiu ganhar 23 e 24. Que não é pouca coisa, né? Se a gente pensar onde a gente estava 3, 4 meses atrás. E permite que ele acumule capital político e credibilidade perante o mercado. 25, especialmente 26, são muito mais difíceis. Por quê? Porque ele está prometendo uma trajetória crescente de superávit, então ele precisa, não é só os 150 bi, depois lá em 25 ele precisa achar mais um 100, né? E depois em 26 mais outros 100. Esses eu acho que são muito mais difíceis de achar e eu concordo com o que você falou, o Congresso não vai dar de mão beijada nenhum aumento de imposto, né? Eu acho que o Congresso fez um bom trabalho no arcabouço, mas passar aumento de imposto vai ser... Bom, a gente vai entrar agora na discussão de reforma tributária, vamos ver o que vai sair, mas passar um aumento de imposto per se eu acho muito mais difícil. É só você ver. O que o Haddad perdeu? MP do CARF, né? Agora, 3, 4 semanas atrás, eles vieram com a tributação das offshore, para poder sustentar ali um aumento da base da desoneração do IR, da pessoa física. Isso aqui eu não sei se vai passar no Congresso. Então, as medidas de receita, a gente acha que o Haddad consegue os 150 bi e tem um círculo virtuoso que a economia cresce mais, tem mais receita para o governo. A gente não pode esquecer disso. Então, de uma certa maneira, tem um elemento sorte. 2025 é mais difícil e 26, que é o ano da eleição, é esse que nos preocupa de verdade. Porque aí quem vai segurar o Lula a gastar? Entendeu? Então, periga a gente ver em 2026 a mesma coisa que a gente vê em 2022, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro falaram, gente, é isso aí, né? Vamos gastar porque a gente precisa se eleger. E o mercado, assim, pro meu ou pro mal, falou, não, tudo bem, né? 2026 não vai dar o mesmo bypass, né? O mesmo voto de confiança para o Lula. Então, eu acho que ali a briga mais... Meu, daqui até 2026 tem tanta coisa para acontecer e tem tanto dinheiro para a gente ganhar no mercado que aí a gente tem essa discussão quando a gente chegar. Vocês me convidam aqui de novo e a gente fala disso. É, acho que o... A gente gosta aqui de tentar pegar alguns insights legais, né? De quais são as maiores convicções, né? A gente falou um pouco de cenário... A gente falou principalmente de cenário Brasil, né? E falta tempo, né? A gente precisa falar sobre tudo. Eu queria falar sobre o cenário internacional. Será que dá tempo? Claro, claro. Eu só queria que, assim, o Parreiras colocasse hoje, né? O que que... Olhando um pouco o cenário global, o cenário Brasil, o que que são as principais convicções de você em termos de posição, né? Então, hoje vocês estão apostando... Como que vocês estão apostando em juros? Como é que vocês estão apostando em moedas? Como é que vocês estão apostando em bolsa? Olhando um pouco. E aí a Marília pode entrar aí depois nos detalhes sobre cenário global. Tá. Então, hoje, assim, quando eu olho o portfólio do Verde, a gente tem, em relação ao Brasil, duas coisas principais. Compra de bolsa, a gente tem lá uns 20% do fundo comprado em bolsa. E temos mais uns, um pouquinho mais de 10% comprado em crédito, tá? A gente pode falar mais disso. Com um red comprado em inflação, né? Por que isso? Porque a gente acha que se isso aqui, se esse governo der muito errado e resolver rasgar a fantasia e fazer tudo errado, a inflação é o que vai explodir. E é muito mais barato de carregar esse red do que carregar um red, por exemplo, no dólar. Então, é muito mais difícil. Então, ainda mais num contexto, hoje, o Brasil tem superávit de conto corrente, superávit de balanço comercial absurdo, maior da nossa história, né? Então, é mais difícil apostar contra o dólar do que apostar num red de inflação. Então, essas são as grandes convicções no Brasil. Lá fora, a gente tem algumas coisas. A gente tá muito comprado em ouro, né? De uma certa maneira, é uma proteção, mas não é, assim, a gente acha que é um ativo que funciona num mundo que tá virando multipolar, né? Onde a primazia do dólar fica um pouquinho questionado, porque, né? Depois que aconteceu com a Rússia, pós invasão da Ucrânia, né? Onde bloquearam as reservas e por aí vai, né? Se você é um cara do time do mal, né? Você não quer ficar com todo o seu dinheiro em dólar e aí, naturalmente, o ouro é uma alternativa viável, né? Ainda mais depois que o negócio de cripto meio implodiu. Então, a gente tá razoavelmente comprado em ouro. A gente tem uma posição no juros do Japão, tomada, né? Então, apostando que os juros no Japão vão subir. Por quê? Porque é o único país que ainda não subiu, né? E tem um problema de inflação tão importante quanto tiveram Estados Unidos, Europa, etc. A economia tá super pujante no Japão e, por N razões políticas, institucionais ali, o juro ainda não subiu. A gente, é uma aposta que tem pouco pra perder, muito pra ganhar, na nossa opinião. Marília tava querendo comprar isso daí, né? É, o Ien. O que você acha do Ien? É, o problema do Ien... Porque a pessoa física, mesmo a que tem conta na Avenue e tal, não consegue tomar a taxa de juros do Japão. Então, a maneira mais fácil de implementar essa estratégia seria através da compra do Ien. Sim. A gente não tem a compra do Ien, embora seja um trade, assim... Normalmente, em macro, uma das coisas legais de fazer o que a gente faz em macro é que, às vezes, você pode ter uma ideia e você pode expressar ela de... Diversas formas. De 10 maneiras diferentes, né? Perfeito. Aí você vai procurar a que tenha maior assimetria, né? Ou a maior assimetria ou a que custa menos pra você ficar no trade enquanto... Se você não sabe exatamente o timing, você precisa estar numa posição que não te custe muito ou você não ficar sofrendo todo dia. Porque você fica numa posição que tem um carregamento negativo muito forte, você não aguenta, né? Então, o problema um pouco do Ien versus a posição do juro é o custo, né? O problema de comprar Ien é que pra comprar Ien você tem que vender alguma coisa. Você vai vender o dólar. Então, pra vender o dólar, você tá vendendo uma moeda que tem uma taxa de juros de 5% pra comprar uma moeda que tem taxa de juros zero. De zero. Você tá tomando um carrego por ano de 5%. Então, cada dia que passa, você tá... te custa 5%. Se você acertar o timing, é lindo. Mas se você errar o timing, você morre. Então, no preço atual, o Ien tá ali, 140. Eu até gosto, porque eu acho que tá assimétrico. No começo do ano, o Ien bateu quase 150 ali em setembro, outubro do ano passado. Os caras interviram e veio de 150 pra 130 no espaço de 3, 4 meses. Aqui, a 140, eu já acho que tem uma simetria positiva, né? Então, eu não acho ruim o trade. Agora, eu acho que tem expressões melhores. Eu acho que você pode comprar o Ien e vender uma moeda que não te custe muito caro. Tá. Então, você pode vender... Franco Suisse. O Franco Suisse é um candidato. Eu gosto de vender a moeda de Taiwan, por exemplo, que é um país que tem juros zero também. E você tá short um pouco essa opcionalidade de a China invadir, etc. Ou você tá longa essa opcionalidade, que é uma opcionalidade que você quer ter. Então, de novo, algumas são mais fáceis de implementar. Outras, né? Pra pessoa física, etc. Mesmo a mais sofisticada. Outras mais difíceis. Mas, em moedas, né? Especialmente, acho que a maioria das pessoas, às vezes, sempre foca num lado e esquece o outro lado da moeda, né? Em moeda, é sempre um contra o outro. É sempre relativo. E o negócio de vender o dólar... É um long and short. Vender o dólar com taxa de juros de 5 e tantos por cento, eu não gosto. Então, se eu quero comprar alguma coisa, no caso o Ien, eu tenho que achar alguma outra coisa pra vender. Excelente. E ainda sobre o dólar, sobre os Estados Unidos, enfim. A gente tá tendo um cenário lá também desafiador, né? Porque você sobe o juro, sobe o juro e a economia é super resiliente. E muitos multimercados acreditavam na recessão americana e estavam vendidos em bolsa. E a bolsa americana não para de subir, tá dando um baile em todo mundo. O que você acha a respeito disso? Quando vem a recessão e se vem a recessão? Essa é a pergunta... Essa sim é de mais de trilhão de dólar, tá? É, essa é a pergunta do ano, né? E é curioso que mesmo dentro da verde a gente não tem um consenso, né? Eu pessoalmente acho que a recessão não vem esse ano. A economia é muito, muito resiliente. O problema que a gente teve esse ano lá dos bancos regionais, né? Com a quebra do Silicon Valley Bank e depois do First Republic. E um problema derivado desse problema que é o problema de commercial real estate lá, a gente não acha que é o suficiente para levar para uma recessão. Então a gente acha que o juro lá vai ficar mais alto por bem mais tempo, né? E trazer a inflação, né? Como eles tiveram, de 10 para 5 e depois de... Essa parte é razoavelmente fácil. De 5 para 3 é mais difícil, mas ainda assim é razoavelmente fácil. Do 3 para o 2, essa é muito, muito, muito dura. Então a gente, né? Uma outra convicção grande que a gente tem nos portfólios é a gente estar comprado na inflação americana. Por quê? Porque o mercado já precificou que a inflação vai para 2. Vai cair para caramba, é verdade. Então a gente consegue ter uma aposta de que ela não indo para 2, a gente ganha dinheiro todo dia que passa. Então é o exemplo oposto do que eu estava falando. Esse é um trade que tem carregamento positivo quase diário, enquanto você não tiver a recessão. A dúvida que muita gente tem é a recessão. Sobre a bolsa, a gente entrou nesse ano também um pouquinho vendido, depois zeramos, ficamos comprados. Hoje a gente está mais ou menos 0 a 0, a gente tem um pouco de long and short e alguns hedges para baixo. Eu acho que tem algumas coisas que fizeram o trade short bolsa ser muito mais difícil do que a maioria das pessoas imaginavam. Primeiro é, todo mundo esqueceu que a economia é nominal. Todo mundo acha que a economia é real. Os economistas vivem num mundo onde todas as variáveis são reais, mas todo o resto das pessoas vivem num mundo onde as variáveis são nominais. Então, quando você teve a inflação forte nos Estados Unidos, o PIB nominal cresceu muito. É nesse mundo que, então, quando você tinha a inflação de 10, com a economia crescendo 2 ou 3, o PIB nominal estava crescendo 13. O PIB nominal é o que gera a receita das empresas, é onde vive a receita das empresas. Então, a receita estava crescendo double digits, estava crescendo 10, 15, em alguns casos, muito mais que isso, por cento ao ano. Então, isso fez com que a lucratividade também crescesse em termos nominais. Então, os lucros do S&P, e a mesma coisa aconteceu na Europa, em outros lugares, e aqui no Brasil, por que não? Eles nominalmente foram melhores que o esperado. Então, esse é o primeiro ponto do lado do lucro. Então, eu sempre penso assim, uma bolsa, um mercado de ações, ele é uma equação meio estúpida, que é P igual a E, que é lucro, ou P igual a L, vezes P sobre L. É tautológico isso aqui que eu estou falando, mas para chegar em uma conclusão sobre o P, eu tento olhar o L, que é a lucratividade, e o múltiplo, que é o P sobre L, ou PI como a gente fala em inglês. Então, os lucros foram melhores que o esperado pelo nominal. O valuation da bolsa, esse sim está se mostrando muito mais resiliente do que todo mundo imaginável. E por quê? Porque as sete maiores empresas do S&P, um, são muito melhores do que também as pessoas imaginavam, e tinha um monte de gordura para queimar. Então, basta o Google, a Apple, a Amazon, parar de fazer um pouco de besteira com o dinheiro, e mandar meia dúzia de gente embora, que essas empresas são tão poderosas que conseguem estar melhor. E no bojo disso veio essa história de inteligência artificial. E os ganhadores da inteligência artificial são esses caras. E aí, o que isso fez? O lucro dessas sete empresas, que são as sete maiores empresas do S&P, o valuation, o preço sobre lucro, cresceu muito. Então, quando a gente olha a bolsa americana no ano, é uma coisa muito maluca. Você tem sete empresas, que a gente chamou na apresentação, inclusive, das sete magníficas. Essas empresas estão subindo 60% no ano. Você tem ações como o Meta, o Facebook está subindo mais de 100. Elas negociam a 30 vezes lucro, e respondem por mais que 100% da alta. Você tem 493 empresas, tem 493 empresas que estão de lado no ano, que negociam em um valuation de 17 a 18 vezes. Quando eu junto tudo isso, eu não gosto de ficar comprado nesse bolo. Porque o que é muito bom já está caro. Está em valuations da época das .com, não é? Dependendo do que você olha, sim. Então, a NVIDIA, que é uma empresa que faz semicondutores, e é a grande ganhadora até agora, óbvia, do negócio da inteligência artificial, porque ela faz os chips que vão nos servidores focados nisso. Essa empresa, uma empresa incrível, já vale mais de um trilhão de dólares, negocia 35 vezes receita. Não é que é 35 vezes lucro. É 35 vezes receita. Isso é coisa da época do .com. Então, de novo, até acho que vai continuar subindo, porque a gente está no começo dessa história do AI. Mas é difícil olhar isso aqui e falar, cara, compra o S&P que está legal para caramba. Eu estava até olhando um gráfico aqui outro dia, só para vocês terem uma noção de como que essas empresas são tão grandes, ou o mercado brasileiro é tão pequeno. Hoje a Apple vale 2.83 de dólar. A Microsoft vale 2.4. A Alphabet, que é o Google, vale 1.6. A Amazon, 1.2. A NVIDIA vale 1 trilhão. E as 80 maiores empresas do Brasil, hoje valem 800 bilhões de dólares. A gente é ninguém, né? A gente é uma formiguinha. E outra, se a próxima onda de produtividade mundial for inteligência artificial, a gente está mal, porque aqui a gente não tem investimento nenhum em educação, em tecnologia. Mas eu acho que essa é a grande discussão a respeito da Bolsa Brasileira como um todo. Por que lá fora não se discute muito... Aqui a gente ainda discute muito a questão de gestão ativa e lá fora não se... Já, vamos dizer assim, o mercado entrou numa discussão de tipo será que vai ter gestão ativa nos próximos 10 anos? Porque as empresas são as empresas do futuro lá e as empresas do Ibovespa aqui são quase que as empresas do passado, né? São os bancões, né? Ainda Itaú, Bradesco, enfim. Que estão, obviamente, correndo atrás para se modernizar. E empresas relacionadas a comodity, né? Então, é muito concentrado na velha economia enquanto lá nos Estados Unidos... Na própria atividade, né? A gente tem um... A Bolsa Americana, ela se recicla muito rápido. Se você olhar as 10 maiores posições de 10 anos atrás, 20 anos atrás, você vai ver que ela se reciclou com as empresas da nova economia, né? Que é um pouco o problema da representatividade que a Bolsa Brasileira tem. Em termos de tamanho, em termos também de opções de investimento, né? Você está falando de quantas mil empresas lá? 5 mil empresas para investir. Aqui você está falando de 300, né? Aqui no Brasil, esse ciclo de alta de juros acabou com as carteiras 50-50, né? Porque você perdeu no pré e você perdeu na Bolsa. Lá nos Estados Unidos não teve tanto esse movimento, né? Porque você teve uma das maiores altas de taxa de juros também, mas a Bolsa subiu. Então, você perdeu no pré, mas você ganhou na Bolsa. É, o ano passado foi pior. O ano passado, o drawdown desse tipo de carteira, né? O que os americanos também chamam de 60-40, né? É, 60-40. Foi de uns 20%. Assim, foi o maior drawdown desde o começo dos anos 80. Então, não é que o choque, a porrada foi pequena, foi bem grande. É que a S&P voltou muito rápido, né? E esse ano, o 60-40 está tendo um ano muito bom. Bom, aqui no Brasil, a verdade é assim, se a gente parar para olhar agora, o Ibovespa está, o quê? Uns mais 3 no ano, mais 4. Agora, com essas altas, acho que já estava mais de 5. Acho que já está mais de 5. Então, que seja 5. O IMAB está, sei lá, 7, 8. Não, o IMAB está bem, porque a taxa de juros real fechou, de maneira importante. A inflação caiu, mas as taxas fecharam. Então, uma carteira balanceada não está tão mal aqui no Brasil esse ano. Mas assim, quem que vocês conhecem que tem uma carteira que tem IMAB e bolsa? Ninguém. Não sobrou ninguém. Acho que... Então, esse é um pouco a oportunidade aqui no Brasil. Ninguém tem essa carteira. Qual é a carteira que todo mundo tem? LCI, LCA, CDB. Eu corro muito, muito, muito risco eu ter um fundo de crédito. É verdade. Que sofreu com lojas americanas. Eu aguentei sobrevendo as lojas americanas. Entendeu? Acho que a gente podia até tocar nesse assunto. Eu lembro de ter lido uma carta da Verde, já não lembro qual exatamente, mas eu não sei se foram muito vocais em relação à questão das americanas. Eu não sei se tinham até posição lá nos fundos de crédito. Essa semana saiu uma notícia a respeito de que o Real vai entrar lá no processo, a CVM vai colocar o Real dentro do processo. Qual é a tua leitura de como vai ser o desdobramento disso? Qual é a visão de vocês em relação a esse caso específico? O pessoal, no começo, ficou cheio de dedos para dizer que era fraude, mas foi uma fraude bizarra, americanas. Enfim, qual é a visão de vocês em relação a isso? A gente escreveu uma carta em janeiro desse ano, então quem quiser ler a carta de janeiro de 23, do Verde, enfim, dos outros fundos, tem isso também, dando a nossa visão sobre o que aconteceu. A gente tinha uma pequena posição em debêntures da Americanas, que custou para a gente mais ou menos 12 ou 13 basis points, então 0,12% na cota do fundo. Está marcada mais ou menos hoje a uns 14 centavos do par. E quando a gente escreveu essa carta, a primeira coisa que eu quis muito falar é que foi uma fraude. Gente, qual o problema de falar isso? É óbvio que foi uma fraude. Era para estar no balanço. É óbvio que foi uma... Cara, 20 bi de dívida... Que aparecem do nada. Que aparece do dia para a noite, num belo dia, 10 de janeiro de 2023, está todo mundo lá, ainda semi-ressaca do Réveillon, aparece o Real com fato relevante e tem o 20 bi de dívida que não está contabilizada. Gente, isso aqui é uma fraude. Vamos chamar... O brasileiro tem um pouco essa coisa, não vou falar, não vou dar nome aos bois. É uma fraude. É a maior fraude da história do capitalismo corporativo brasileiro. Entendeu? A gente pode discutir se Odebrecht, tudo que veio de Lava Jato, as empresas X, etc. Foram problemas talvez no agregado maior. Mas ali tinha corrupção envolvida, tinha casos onde... Você achou que tinha petróleo e não tinha o petróleo. Aí tudo bem, são outras coisas. Mas aqui era uma fraude. Era para ter 20 bi naquele balanço e não tinha de dívida. E, gente, se tivesse 20 bi, eu não tinha debênture do cara. Entendeu? Então, eu e mais centenas de gestores, milhares de pessoas físicas e todos os banqueiros deste país fomos induzidos ao erro por uma fraude que, pelo que hoje consta, e a gente ainda está muito cedo em saber exatamente como que foi e não foi, etc., durou muitos e muitos anos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que aquilo foi uma fraude perpetrada pelo management da companhia. Agora, quem sabia? Quem não sabia? Quanto sabia? Em que momento soube? Isso aqui é para as autoridades. Eu não tenho capacidade, competência e nem os instrumentos necessários para poder dar essas respostas. Eu acho que a gente vai descobrir ao longo do tempo. O que a gente escreveu lá, na carta, que eu continuo acreditando, é o grande ganhador desse processo todo vai ser os advogados e o pessoal envolvido no processo da RJ. Todas as outras pessoas, os fornecedores da companhia, os empregados, com algumas exceções. O management da companhia vendeu mais de 250 milhões de reais de ações o ano passado da Americanas, depois que o Real foi apontado para ser o novo CEO. E aí? Polícia, Ministério Público, cadê? Quem vai atrás desse dinheiro? Fora os dividendos que foram pagos durante 10 anos, porque se a empresa reporta que ela tem um lucro, que na verdade ela não tinha... Não podia ter pagado o dividendo, o juros sobre o cartão próprio, um monte de coisa. Não podia ter pagado um monte de coisa. Então, assim, o acionista ali, está no conselho, assim, quantas pessoas investiram em Americanas por saber qual que é o cap table dela, quem faz parte do controle, os bancos que provavelmente devem ter garantias de outras coisas, sabem quem são os controladores. Mas, de fato, é que durante 10 anos a empresa pagou dividendo e se você colocasse aquela dívida no balanço, você tem um custo do capital que não seria muito maior do que o dividendo que ela pagou. Então, assim, os acionistas foram beneficiados de alguma forma, os controladores também, e distribuíram o dividendo que na verdade não era real. Então, assim, tem uma conivência muito grande. E, assim, foi muito corajosa a carta, porque, de fato, assim, no Brasil, cara, as coisas são tão malucas. Quando eu vi aquele negócio, eu falei assim, cara, não é possível que ninguém está falando que isso aqui é uma fraude absoluta. Mas, ainda assim, eu fiquei com medo de falar, porque eu falei assim, é capaz de alguém me processar por eu ter falado. Uma vez eu falei que um banco estava na UTI, porque a gente usa essas expressões para a pessoa física entender melhor. A gente tenta colocar na situação do cotidiano, enfim. Eu fui processada pela empresa e a PMEC deu ganho de causa ainda, que eu tinha que ter usado linguagem técnica. Eu até, assim, entendo que é uma situação difícil, né? Porque você nunca pode ser... Esse é o paradigma de quem grita fogo num cinema lotado, né? E aquele processo, né? Então, a gente viu esse ano uma corrida bancária. Então, eu acho que tem uma nuance, né? De novo, não sei o detalhe do caso, eu acho que tem uma nuance. Mas, aqui, gente, não tinha mais nuance. Tinha um fato relevante, tinha uma entrevista completamente atabalhoada, né? No evento que o Real fez ali depois. O cara pede demissão. Ele é chairman do Santander e vai numa reunião com os outros banqueiros representando os... É uma situação... Gente, se isso aqui fosse nos Estados Unidos, tinha gente na cadeia. Agora, porque aqui é o Brasil, ninguém fala as verdades. Então, a gente... O nosso dever enquanto gestor, né? Eu represento eu, o Luiz e o nosso time. a gente representa a poupança de milhares e milhares de pessoas. Eu tenho que ser bom fiduciário. A primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar bem do dinheiro dessas pessoas que nos... Nos dão a confiança exatamente com o dinheiro delas. Se eu não puder dar explicação para elas, ó, um pedaço bem, bem pequenininho desse dinheiro que você confiou a mim, eu investi nas debêntures dessa companhia. e a gente foi vítima de uma fraude. Se eu não puder falar isso numa carta onde eu estou explicando para o meu cotista, né? Isso, eu não posso fazer mais nada. Então, assim, o nosso primeiro dever é com o nosso cliente, é com o nosso cotista. É ele que é o soberano. Então, a gente, né, escreveu essa carta primeiro porque, né, um pouco para falar o que ninguém queria falar. Se a gente não fosse vítima, eu também não vou ficar aqui, né, no meu trabalho não é ficar sendo o Reginaldo Leme, não, o Verstappen passou o Raio Hamilton, entendeu? Eu não sou comentarista, mas a gente teve a posição, a gente teve a perda. Eu tenho que explicar. Claro. E era uma situação, eu acho que é uma situação importante dentro do contexto do mercado de capitais brasileiro, né? Há dez anos atrás, o mercado de debêntures era minúsculo, né? Era um mercado ilíquido, pouca gente envolvida, um mercado meio de banco e tal. Hoje tem milhares, quantos clientes de vocês e, né, de toda essa educação financeira e esse processo, né, das pessoas tomarem mais risco, etc. Quantas pessoas tem debênture na carteira? CRI, CRA, etc. Então, elas têm que entender o que está acontecendo, né? E, pô, é nosso dever como alguém, né, com mais informação, mais detalhe, mais experiência histórica, né, etc. Falar, pô, eu acho que é isso isso, isso e isso, entendeu? Então, isso que a gente tentou fazer. E um ponto muito legal também do evento de vocês foi esse ponto do mercado de crédito, né? Porque daí a gente teve esse evento da Lojas Americanas e da Light, e com isso, a gente viu muitos resgates nos fundos de crédito. Os fundos de crédito, né, o Breia sempre reportava para a gente que eles estavam sequencialmente tendo resgates. E os gestores precisavam sair dos títulos, mais o mercado de crédito no Brasil ainda é não tão líquido quanto outros mercados. E eu vi muito esse efeito de eles venderem títulos AAA, que eram mais líquidos e mais fáceis de vender. Então, tinham situações de títulos AAA isentos de imposto de renda pagando IPCA mais 8, né, ou IPCA mais 9, até já vi. Você vê isso como uma oportunidade é porque a gente ainda vê resgates nos fundos de crédito, né, melhorou, assim, na margem, acho, ou talvez em um mês específico tenha melhorado, mas ainda está uma situação complicada. E, nos últimos anos, a gente viu uma tirada de pé dos bancos e um aumento do share do mercado de capitais no financiamento de grandes empresas. Então, como é que você vê isso? Você vê como uma oportunidade vai melhorar, não vai melhorar? Eu acho que teve uma oportunidade muito grande em fevereiro, março, abril. Eu acho que um pedaço dela já foi embora porque os spreads já se acalmaram de maneira importante, especialmente na parcela mais triple A. Mas, assim, é uma classe de ativo que a gente gosta, especialmente a parte mais arriscada. A gente faz crédito mais high yield que normalmente tem mais taxa. A gente não faz tanto. Como que eu acho que as pessoas deveriam pensar sobre isso? Então, via de regra, o investidor sempre olha, ele dirige o carro, mas sempre olhando o retrovisor. Então, por que entrou muito dinheiro nos fundos de crédito em 2021 e 2022? Primeiro, porque o juros subiu muito, então o crédito no Brasil aqui é basicamente CDI+. a taxa base subiu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi que na pandemia, no começo da pandemia, a gente teve um choque muito parecido. Os spreads de crédito explodiram. Então, o spread de crédito triple A no Brasil pré-pandemia era na casa de pouco mais de 1%. Ele sai de 1%, ele vai até quase 5%, ali entre março e maio de 2020 e depois ele passa 3 anos fechando de 5% até 1,5%. Então, quando um spread de crédito fecha de 5% até 1,5%, o que vai acontecer? A performance vai ser boa. Então, a galera ia olhando o retrovisor e o retrovisor sempre estava bonito. Sempre estava bonito, sempre estava bonito, porque você estava dirigindo na estrada que era tudo bonito. E aí, de repente, o que aconteceu? No vidro da frente veio uma lombada. e depois um passarinho explodiu no para-brisa. E agora você está olhando e tem um monte de parra. Você não sabe onde você vai. Mas, aí todo mundo corre e saca, porque fala, pô, eu passei num pedaço bonito da estrada, agora, mas a verdade é que você está sacando quando o spread já precificou, entendeu? Os spreads triple A, já se a gente pegar lá a métrica do IDEX, que a turma da JGP calcula, eles foram de 1,70% para 3 e pouco e já estabilizaram na casa de 2 altos. Então, eu acho que os spreads ainda vão fechar mais e a gente já vê sinais do mercado que estão fechando. Agora, putz, é uma oportunidade incrível de pôr dinheiro em fundo de crédito para ganhar 200 basis points abaixo da, acima da Selic? Eu também não acho assim um negócio de outro planeta. agora, IPCA mais 9, como teve algumas interessantes para fazer com pouco risco isento, aí eu acho legal. Mas você acha que tem alguma possibilidade da gente ver um fechamento extra ainda nas NTNBs longas? Eu acho que a gente vai ter um fechamento lento e gradual. Então, hoje, quando a gente pega uma B, uma B 28 ou 30, ela está na casa ali de 5,50, e aí as de 30 até 50 e poucos estão lá 5,80 e tal, eu acho que essa B ali do miolo da curva, ela vai vir para a casa dos 5, que é mais ou menos o que eu acho que o Brasil, um Brasil bagunçado como a gente é, é mais ou menos o nosso juro real estrutural, então tem mais uns 50 pontos para cair aqui, e a Belonga acho que também tem mais uns 50 pontos para cair. Então, eu não acho que as pessoas deveriam contratar uma duration maluca, eu vou comprar papel de 10, 15, 20 anos, eu não gosto de fazer isso, porque aqui é Brasil, as coisas mudam, Banco Central daqui a um ano e pouco vai mudar. É, e tem outro ciclo eleitoral, e por aí vai. Mas, assim, um negócio de 5, 7, 8 anos, eu acho que ainda tem taxa para fechar, e eu acho que tem um pouco de spread para fechar, e eu acho que isso aqui é interessante no portfólio porque tira a vol. Então, por que o verde tem, como eu falei para vocês, a gente tem 20% de bolsa, mas a gente tem 10, um pouquinho mais de 10% em crédito, porque isso aqui a gente consegue ir fazendo high yield, tomando outro tipo de risco, etc, a gente consegue gerar um retorno de CDI mais 5 a 6, que tem uma vol bem mais baixa que a vol de bolsa, então eu combino as duas coisas, dá um portfólio com um retorno ajustado ao risco bacana. Legal. A gente falou das convicções, acho que só para, a gente está caminhando para o finalzinho, então a gente falou o verde está comprado em bolsa 20%, está comprado em crédito 10%, está com uma posição grande em ouro, está apostando em aumento de taxa de juros no Japão, inflação americana, tem alguma outra coisa que a gente não falou aqui das principais convicções? essas são as posições grandes do fundo, irrelevante, agora obviamente o nosso trabalho é sempre estar olhando os mercados e tentando achar oportunidades, eu acho que a bolsa americana ou a bolsa global uns 10%, 15% para baixo de onde a gente está, passa a ser um ativo interessante para a gente voltar a ter, a gente o ano passado viu uma oportunidade grande em crédito lá fora, especialmente o high yield, o crédito um pouco mais arriscado, a gente ganhou um bom dinheiro nisso entre agosto e janeiro desse ano, saímos, se tiver um outro choque ou se a gente caminhar para uma recessão, talvez seja um ativo que volta a ficar interessante, então a gente está sempre procurando o nosso trabalho todo dia tentar estudar e entender para onde as coisas estão indo e ver o que tem de oportunidade e não no preço, mas hoje essa é basicamente o portfólio. Legal, eu não posso deixar a última pergunta a gente falar de dólar só para a gente matar aqui, o Verde tem uma história longa de muito sucesso apostando em vários momentos comprando dólar e tal e a gente está justamente nesse momento que eventualmente a gente pode ter um cenário bom para o Brasil mas talvez não bom para o real, se a gente tiver um corte de juros muito rápido e tal, qual que é a visão de vocês em relação a dólar? A gente não tem uma visão negativa, eu diria até que eu sou até razoavelmente construtivo com o real porque a gente tem duas coisas, quais são os dois principais produtos de exportação do Brasil? Soja e juro. Enquanto a gente tiver essas duas coisas indo bem, o real não vai se desvalorizar assumindo de novo que o governo não fale nenhuma grande barbaridade ou faça nenhuma, que esse é sempre o risco. Mas enquanto a gente tiver isso, juro, diferencial de juro razoável e balança comercial pujante por conta mais do agro até do que era no passado, eu acho que a situação do câmbio é tranquila. Então, os nossos modelos, o valor justo do real seria na casa de 4,70, 4,80, a gente está aqui 4,90, 4,91. Está no preço. Está razoavelmente no preço, eu acho que você ganha um diferencial de juros interessante, que já foi mais bacana e conforme a gente for cortando o juro, isso vai se perdendo um pouquinho, eu acho que o dólar põe o limite até onde o BC pode cortar. Eu acho que essa equação que talvez não é uma história de 2023, mas seja uma história de 2024, conforme esse ciclo se alongue, a gente corte os 400 basis points que estão na curva. Então, a gente venha de um juro, vamos tirar 4%, de 3,75 para 9,75. Se o juro americano ficar em 5,5, que é onde eu acho que ele vai, a gente está falando de um diferencial de juros de 4%. A coisa já começa a ficar menos bem defendida, então a gente continua exportando bastante soja, mas a gente passa a exportar menos juros e aí fica um pouquinho mais arriscado. Agora, se o juro americano cair dos 5, aí eu acho que a situação continua razoavelmente tranquila. E Selic, você acha que começa a cair quando, Luiz? Agosto, assim, é o nosso base case. Os números de inflação de hoje e os últimos dados, todos vão reforçando essa convicção. Tem uma discussão, pode ser agosto, pode ser setembro, porque vai entrar o galípolo, enfim, tem ali um pouco de nuance, de verdade, acho que muda pouco. O mercado hoje está precificado já alguma coisa, alguma probabilidade em agosto, eu diria que é agosto. Meio, será? É, então, eu ia falar, tenho dúvida se ele começa de meio, como até saiu na imprensa, um pouco esse boato aí essa semana, eu tendo a achar que o Roberto vai começar de 25, para... Mostrar um goodwill, quebrar espinha do orçal do... mostra o goodwill, mas não precisa pisar no freio, ele sabe naturalmente, porque a gente tem tanto juro que ele não precisa... Se ele começa de 50, o que o mercado vai pedir? Cara, me dá 75, né? Então, se ele começa de 25, ele tem mais graus de liberdade, ao mesmo tempo que ele mostra o goodwill, como você falou bem, entendeu? E para essa palhaçada, quer dizer, vou refrasear, mas para essa pressão toda do governo o tempo todo batendo nele, ele já mostra, né? Falando assim, olha, já comecei, Mas então, na próxima ata, ele vai ter que falar alguma coisa, né? Para poder cortar em agosto, ele precisa levantar a bola em junho, né? Assim, se a gente olhar a última ata, ele já teve uma mudança de tom. Já teve uma coisa na marca. Aí a gente vê as declarações públicas dele, de alguns dos outros diretores, né? O próprio Diogo e tal. Eles estão mudando o tom. Então, eu acho que eles estão começando, sim, como ele vai escrever, etc. Acho que tem gente mais qualificada que eu para dar isso, mas eu acho que ele vai usar junho para dar um passo adicional. Boa. Muito bom. Muito perto do papo. Queria te agradecer muito aí por ter vindo, dizer também que a gente é muito fã da história da Verde, completando aí, entrando no 27º ano, né? E é uma casa que, enfim, dispensa comentários, né? Que venham mais 27. Que venham mais 27. Eu recomendo, assim, eu recomendo muito que as pessoas se cadastrem, né? Para receber as cartas, assim, é praticamente, assim, 10 em 10 pessoas do mercado financeiro que gostam de ler, gestores, multimercado, ver um pouco da visão deles, leem a Carta do Verde, assim, é uma grande referência para a gente. Parabenizar aí pelos 27 anos que venham mais. E, enfim, agradecer de novo vocês por terem topado aí o convite e a gente espera ter vocês aqui de novo mais vezes. Legal, obrigado, Bré, Marília, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pelas palavras, enfim, não tenho nada a falar que não agradecer. Tem um time de mais de 70 pessoas trabalhando duro lá todo dia para responder bem a confiança dos nossos clientes, para continuar explicando e com certeza para construir os próximos 27 anos de História da Verde. Obrigadão. Muito bom. Pessoal, agradecer vocês pela audiência, lembrando que esse programa vai ao ar toda terça-feira aqui, na parte da tarde. Não esqueça de deixar o like, a gente também está no Spotify, compartilha esse conteúdo, a gente agradece aí. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.